Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olá, Lisa, Juan, Alice. Olá, Ana Júnia. Deixa eu abrir aqui o nosso livro. A prova foi ontem, Lisa. A prova nós fizemos ontem, não foi não? Olá, Eduarda, Kaique. Olá, Eduarda. Olá, Eduarda. Deixa eu abrir o livro aqui para vocês. Aqui, a página 70. Página 70. Coloquem aí na página 70 para a gente. Page 70. Página 70. Página 70. Ok, very good, very good. Ok, very good. Ok. Ok, very good. E aí na página 70, page 70, nós vamos usar uns stickers, né? Nós vamos usar uns adesivos. Eles estão na página 157. Nós estamos vendo a page 70. Page 70. Página 70. Page 70. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Então, página 70, page 70. colocaram aí. Quem colocar na página 70, manda um ok para o teacher. Ok, very good, very good. Então, nós vamos pegar os stickers. Nós vamos pegar os stickers lá na page. Deixa eu digitar aqui para vocês. Vamos pegar os stickers, page 157. Ok. 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 Olá, 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 olá. Já vou silenciar na Líria, que não para de mandar coisa no chat, atrapalhando quem está vendo coisa sobre a aula. Page 70, stickers, page 157. Hello, good afternoon. Hello, hello, hello. Nós vamos colar. Nós temos que colocar todos na ordem correta que o teacher falar, tá bom? Na ordem que o teacher falar, vocês vão colocar. Ó, o primeiro aí de cima, o primeiro animal que nós vamos colocar, né, aqui, ó, nesse primeiro quadradinho aqui de cima, vai ser o camel. camel, camel, camel. Camel. Vai ser o camel. O primeiro que nós vamos colocar aqui vai ser o camel. Você sabe qual que é o camel? É o sticker do camel, nesse primeiro aqui. Sabe qual animal é o camel? É o camel que está aí nos stickers. Olha aqui, são esses adesivinhos aqui, ó. Estes adesivos aqui, ó. Tá bom? Olha aqui, são esses aqui, ó. Então, o primeiro aí de cima é o camel, yes. O primeiro é o camel, o segundo é o dolphin. Dolphin. Number one, camel. Number two, devil. Diffel. Diffel. Então, ó, o primeiro camel, number one camel. Number two, dolphin. Dolphin. Yes, very good. Dolphin é o golfinho. O number three vai ser, tem que ser certinho, tá? Porque senão vai ficar errado de vocês. Tem que ser certinho. O number three vai ser o animal, que o nome dele é deer. 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 Não sabe qual que é? Olha aí. Ele está do lado do Tolkien. O animal é o animal que anda junto com o Papai Noel. Olha aqui, ó. Deer. Deer. Ele é o terceiro. Deer. 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 Reto assim, ó. Um do lado do outro. O primeiro foi o camel. Aí, do lado do camel foi o dolphin. E do lado do dolphin foi o deer. Deer. Então, ficou assim, ó. Nesse aqui, ó. Camel. Nesse aqui do meio, o dolphin. E no último de cima, deer. Tem que ficar assim. Porque nós vamos colocar outra coisinha aí, senão ele vai ficar muito errado. Muito errado mesmo. Então, ó. Camel. Dolphin. Deer. Camel. Dolphin. Deer. Página 70. Os adesivos estão na página 157. E no último de cima. Ok, então colocaram esses três primeiros aí, ó. Primeiro aqui é o camel, no do meio, dolphin, e no último, deer. Agora podemos ir para os três de baixo, podemos ir para os três de baixo. É onde silenciei? Não, você está falando aí. Você não está silenciada, não. Ó, então ficou camel, dolphin, deer, os três. Camel, dolphin, deer. Agora vamos para o primeiro aqui de baixo. Vamos para o primeiro aqui de baixo, ó. O primeiro aí de baixo, deixa o teacher olhar aqui. Para a gente não fazer nada errado, fazer tudo juntinho. Vai ser o token. Nessa aqui, ó. Ó, o teacher vai deixar o mouse aqui, ó. Nessa aqui onde o mouse está mexendo, ó, é o token. 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 Onde está o mouse aqui, ó, é o token. 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 O do meio vai ser a lhama. Nudo meio aí de baixo vai ser a lhama. Lhama. Nudo meio aí de baixo vai ser a lhama. Para quem chegou agora, nós estamos colocando uns adesivos. Nós estamos na page 70. E os stickers, os adesivos, page 157. Os adesivos na página 157. Então, nós estamos colocando eles numa ordem certinha. Porque nós vamos ver uma coisa ali ainda. Então, ele tem que estar na ordem certa, certa, certa de colagem. Para a gente ver onde cada um desses vivem. Então, eu vou repetir até agora os três de cima primeiro. Depois eu vou falar os três de baixo. Para quem não fazendo os de baixo, sobrou só um, que é o lion. Que é o último, né? Então, ficou em cima. Nesse primeiro, ó. Tem quatro. Tem os quadradinhos assim, né? Tem três em cima, três embaixo. Nos três de cima. O primeiro, né? Do cantinho, né? O primeiro é o camel. Primeiro aqui, ó. Camel. O segundo, o dolphin. E o terceiro, deer. Ficou assim. Camel, primeiro. Segundo, dolphin. Terceiro, deer. Vou colocar aí no chat de vocês, ó. Em cima. A ordem camel, dolphin e deer. Essa é a ordem de cima. Agora, embaixo. Token, lhama e lion. Ficou assim, ó. Isso. Camel, dolphin, deer. Token, lhama e lion. Ficou dessa forma a ordem dos animals. Mas pra que será que esses animals estão assim? O que a gente vai ver sobre esses animals? Nós vamos ver onde os... Tá aí no chat. Acabei de colocar aí no chat. Não deve ter nem subido aí, ó. A página. 70, adesivo 157. Tá aí no chat. A gente também tá no quadro aqui atrás. Então, tá aqui. Nós não precisamos... Agora nós vamos ver, né? Por que que é que nós estamos fazendo isso, né? Pra que que esses animais tinham que ficar nessa ordem certinha? Por que que nós colocamos os animais assim? Por que nós fizemos esses animais dessa forma? Vamos lá na página 127, agora. Vamos lá na página 127. Pra vocês verem uma coisinha na página 127. Deixa eu só pegar uma tesoura aqui pra mostrar uma coisinha pra vocês. Enquanto vocês vão na página 127, o Tati vai pegar uma tesoura aqui, rapidinho. Tchau. 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 que é assim que tá lá na página 157, tá vendo? Lá na página 157, não, desculpa, 127. Deixa eu mostrar aqui a page, 127, 127. Aqui, ó, página 127. Vocês vão recortar isso aqui, tá? Vocês vão recortar isso aqui lá da página 127. Tava de cabelo preto, platinei, depois sumiu, aí eu cortei, aí sumiu, tudo, agora eu vou sossegar. Ó, vocês vão cortar a página 127, deixa eu mostrar como que vai ser. Let's cut the page. Cut the page. Deixa eu cortar aqui. Ó, faz enquanto vocês cortaram ele assim. Aí, com muito cuidado, very, very carefully, muito cuidado, vocês vão cortar os quadradinhos só até uma parte, você não pode cortar a parte no meio, tá? Ó, porque ele vai ficar assim, ó, solto, tá vendo? Ó, você não pode chegar até lá no meio a tesoura, você vai cortar só até uma parte, pra ele ficar parecendo uns dentinhos, assim, ó, senão você vai soltar, ó. Senão você vai soltar. Tá aqui no chat, todas as respostas, até a Clara colocou a resposta, eu coloquei a resposta, tá tudo aqui no chat. Ó, em cima é camel, dolphin e deer. Embaixo, token, llama e lion. Ó. Você vai cortar assim, let's cut, let's cut. Cuidado, você não vai soltar a página do meio, tá? Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo como ela vai ficar? Porque quando você colar ela aí, ó, você vai passar cola só no meio, só no meio, nessa parte cinza da página, e você vai colar. Aí ele vai ficar lá assim, ó, colado na sua página. Aí vai ter o desenho de onde o animal vive. Aí quando você dobra pra baixo, você vai ver qual animal vive naquele lugar. Aí você dobra do meio e vai ver qual animal vive naquele lugar. E assim por diante. você vai conseguir ver quais os animais vivem lá. Deixa eu voltar pra minha página 70. Aqui, ó. A página 70. Ó. Aí você... Deixa eu mostrar aqui. A página 70, né? A sua vai estar com os animais colados aqui. Aí você vai pegar o negocinho que você recortou do livro e cola só a parte do meio. Porque aí depois, ó, você vai abrir as beiradinhas dele e vai ver os animais que estão embaixo. Tá bom? Então vai ficar assim. Tá vendo? O meu tá tudo torto aqui, Caim, porque... Tô segurando aqui de qualquer jeito. Pronto. Aí, ó. Ele vai ficar tampado assim, tá vendo? Aí quando você olhar no seu livro, aí você desce o papelzinho e vê Where the animal live? Né? Tá escrito aí na página 127. Na página 127, nós temos escrito aí, ó. What animal live here? Qual animal vive aqui? Aí você vai ver o camel, ele vive no desert. O camel vai ficar atrás do desert. Ele vive no desert. O dolphin in the sea, que é o oceano, o mar, né? Aí o forest, o deer vive na forest. Aí aqui é o jungle. Olha aqui, ó. Qual animal que vive na jungle que tá lá? Então você consegue ver. Qual animal vive na mountain? Qual animal vive na savana? Então aqui, ó. O token, ele vai ficar abaixo da jungle. O token vive na jungle. A lema vive na mountain. E o lion vive na savana. Então ele vai ficar o lugar onde o animal vive em cima e quando você puxar, vai mostrar o lugar qual animal que está lá. 127. Isso mesmo. 127. Então essa frase que tá aí no meio. What animal? Aqui, ó. What animal live here? What animals? É a frase que tá lá no meio. Qual animal vive aqui? What animal live here? Então você vai ver qual animal vive em cada um desses lugares. No desert, no sea, no forest. Aí vai ficar assim, ó. Desert é o camel. Sea, o dolphin. forest, o deer. Jungle, token. Mountain, llama. Safana, lion. Aí vai ficar assim, ó. Mostrando o lugar e o animal, né? Onde o animal lives, né? que live significa viver. Então, no desert, nós temos o camel. No sea, nós temos o dolphin. Na forest, temos o deer. Na jungle, temos o token. E na mountain, temos a lhama. Ah, tá. E tem a savana com o lion. Então nós temos o lugar onde vive e o animal que vive lá. Então nós temos o animal e também o lugar. Certinho? Terminarem, avisem para a gente passar para a página 71 que eu tenho que mostrar uma coisinha aqui para vocês sobre a página 71. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, antes da gente começar a página 71, vou mostrar isso aqui para vocês que é How do animals hide? How do animals hide? Como os animais se escondem. How do animals hide? Nós vimos aqui onde que eles vivem, onde eles vivem. nós completamos o nosso quadro, colamos os adesivos, recortamos a página, colamos tudo certinho para ver what animals live here, qual animal vive aqui. E agora nós vamos ver How do animals hide? Como os animais se escondem? Terminaram a página 70? Ah, tem uma pergunta na página 70. Já já a gente responde também a página 70, tá bom? Tem uma perguntinha na number two da página 70. Deixa eu mostrar aqui para vocês antes da gente ver essa parte. Aí a gente já responde a página 70 por completo. Tem uma pergunta aqui, ó. Where does your teen's animal live? Tá perguntando onde que o seu animal preferido vive, né? Ele vive é... Ele vive na forest, ele vive na sea, ele vive no desert, ele vive na jungle, ele vive na mountain, vive na savana. Então você vai completar aí onde que o seu favorite animal live, né? Onde o seu... Então, nós estamos mostrando aqui a pergunta número dois. Então você vai responder aqui, ó. Qual que é o animal que você gosta? Aí você fala assim, ah, eu gosto de algum... dos pássaros. Os pássaros vivem na jungle, né? Nós vimos aí em cima, né? Aí você gosta de leão, de zebra, de girafa, então ele vive na savana, né? Igual colocaram aqui para a gente. Ou então você gosta de animais aquáticos, animais maríticos, então você escreve cia, né? E na frente você vai desenhar o lugar onde o animal vive. Você não precisa desenhar o animal, tá? Você pode desenhar só o lugar. Desenhar a savana ou então desenhar o mar ou desenhar o rio ou desenhar a floresta. Então, onde o seu animal preferido vive, onde que o dog vive? Ué, tem dog que vive na cidade, né? Com as pessoas e tem dog que vive nas florestas, né? Então, se você escrever city, é cidade, né? Se for um dog que vive na cidade, aí você desenha uma casa, né? Pode colocar assim. Ou então house, que é casa, né? Você pode colocar assim, se o animal que vocês gostam vive na casa, né? Em casa. Clara, a dois, você vai escrever onde o seu animal favorito, né? O animal do seu time, assim, como se você tivesse um time animal, né? Onde ele vive, né? Aí você pode olhar aí nos desenhos aí de cima, né? Pra te ajudar, né? Que tem o desert, sea, forest, jungle, mountain e savana. Mas você pode escrever de outros também. Por exemplo, quem gosta de animal que vive no gelo, né? Igual urso polar, foca, pinguim, aí escreve ice, né? Que é no gelo. Ice. Quem gosta de animal que vive na cidade, né? Eu coloquei como se escreve cidade. Quem gosta de animal que vive na floresta, aí tem aí jungle. Isso, de acordo com o animal que você gosta. onde ele vive, aí você vai escrever aí onde ele vive, né? E na frente você vai desenhar o lugar onde ele vive. Então, se eu gosto de algum animal que vive na floresta, né? Você pode olhar ali onde tá o toucan, né? O tucano, e escrever jungle, né? Que é a selva, né? Pode escrever assim, jungle. Aí você desenha as árvores, as plantas, onde o animal que você gosta vive, tá bom? Essa é a number two. Esperar vocês fazerem essa parte. E aí e aí tá bom. E aí e aí e aí e aí Vamos lá. No quadrado é para você desenhar onde o animal que você gosta vive. Então, se ele vive na floresta, você desenha a floresta. Se ele vive em casa, você desenha a casa. Se ele vive no oceano, no mar, você desenha o mar ou então o rio. Então, no quadradinho você vai desenhar onde o animal que você gosta vive. Então, no quadradinho você vai desenhar onde o animal que você gosta vive. Então, no quadradinho você vai desenhar onde o animal que você gosta vive. Então, no quadradinho você vai desenhar onde o animal que você gosta vive. Então, no quadradinho você vai desenhar onde o animal que você gosta vive. Você vai desenhar onde o animal que você gosta vive. Agora o teacher vai mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês a outra parte que nós vamos ver antes de a gente fazer a próxima página. Nós vamos ver uma outra coisinha aqui que se chama How Do Animals Hide? Como os animais se escondem? Eu vou clicar aqui em um a um e nós vamos ver os animais, como eles se camuflam, como eles se protegem, se escondendo das coisas. Então, olha aqui. Can you see a lobster? Can you see a lobster? Can you see a lobster? Você consegue ver uma lagosta aí nessa imagem? Yes or no? Você consegue ver uma lagosta escondidinha aí? Consegue ver? Yes or no? Yes or no? Yes, very good. Agora vamos para o próximo. Can you see a spider? Can you see a spider? Yes! Essa spider aí, ela fica aí paradinha. Ela finge que é a flor, né? Que ela é amarelinha. Aí quando vem um inseto, quando vem uma bee, que é uma abelha, ou então quando vem um mosquito, que é um mosquitinho e vai sentar na florzinha, a spider pega ela, né? De surpresa, porque às vezes o inseto vem voando e não enxerga a spider aí. E aqui, você consegue ver um bird? Consegue ver um bird aí nessa imagem? Consegue ver um bird aí na imagem? Yes, very good, very good. Então, vamos aqui, o bird está bem aqui, o biquinho dele. Agora, a próxima, um frog, um sapo. Consegue ver um frog? Consegue ver um frog? Yes, yes, very good. Bird é pássaro. É assim, ó, bird. É pássaro. Bird é pássaro. É com a letra D. E aqui, um chameleon. Consegue ver um chameleon? Um camaleão? Can you see a chameleon? Consegue ver um chameleon? Very good, very good. Então, ele é muito fofinho mesmo, ele é bem fofinho, Camiliano. Deixa eu ver se tem outro. E um fish? Você consegue ver um fish aí nessa imagem? Um fish? Consegue ver um fish aí? Yes, very good. Isso, o fish está aqui. Então, nessas imagens, né, nós vimos aqui, né, ele pergunta assim, é, how do animals hide? Como os animais se escondem? Então, nós temos aqui, ó, duas imagenzinhas, né, uma de uma snow, que é neve, e uma de grass, que é grama. Agora, lá na página, deixa eu voltar aqui na página, na página dos stickers, lá na página 157, tem um rabbit. Você vai pegar o sticker desse rabbit, e vai ver onde que esse rabbit consegue se esconder melhor, na snow ou na grass? Vai lá na página 157, vai lá na página 157, procura um rabbit, se vocês sabem o que é rabbit, vê aí, onde que o rabbit consegue se esconder melhor, aí você me fala. Onde será que esse rabbit consegue se esconder? Onde será que esse rabbit consegue se esconder? Onde será que esse rabbit consegue se esconder? Neve, isso, snow, isso mesmo, então você vai colocar ele lá no snow, né, você cola ele aí no snow, né, na neve. Então, coloca o coelhinho aí na neve, pra você terminar essa parte. E na parte de baixo aqui, ó, você vai tentar descobrir alguns animals que estão escondidos aí, que estão disfarçados. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 animals, tem, ó, 6 animals escondidos aí nessa imagem. Você vai pintar eles com as cores que você achar melhor, né? Então, você vai colocar aí, 5 animals. O rabbit ficou na snow, que é onde ele consegue se esconder, hide. Aí você tem que encontrar os 6 animals aí, pintar eles das cores que eles são, né? Então, encontrem aí, vão pintando aí. Que o teacher tá aqui esperando vocês terminarem aí. Pode, pode colorir. Pode, 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 pode. Pode, 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 pode. Ok, descobriu todos? Então, ótimo, very good. Pode ir colorindo aí. Ok. Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Ok, very good. Existe cobra colorida? Existe, existe sim. Ok, very good. Ok, very good. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 animals. Aí vocês vão colorindo eles aí, tá bom? Deu o horário da gente encerrar? Eu vou encerrar porque eu tenho que ir pro primeiro ano agora, tá bom? Senão eu esperava vocês terminarem. Ok? Então vamos ficando por aqui. Terminem de colorir a atividade de vocês depois, tá? Não deixa sem terminar não. Ok? E isso é um fish, um lion, frog, snake, bird. Isso mesmo. Então, bye bye. Nós vemos na nossa próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o nosso projeto, que nós vamos falar. É um projetinho que nós vamos fazer sobre as coisas vivas. The Five Kingdoms of Living Things. Então, próxima aula, nós temos um projetinho pra começar, ok? Então, bye bye. Vejo vocês na próxima aula. Bye bye. Fiquem com Deus. É bom estudo aí. Bye bye. Até a próxima aula.